É Naruanda É Naruanda Eu venho de longe da terra dos meus ancestrais Eu vim acorrentado, pra lá não volta mais É Naruanda É Naruanda É Naruanda É Naruanda É Naruanda É Naruanda Fui numa casa de madeira, um tomba flutuante sobre o mar Assim eu fui trazido ao Brasil pra trabalhar É Naruanda 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 Travendo sua cultura, sua história e seu axé Os encantos de a magia e a força do candomblé É Naruanda, é Naruanda É Naruanda, é Naruanda Eu venho de longe da terra dos meus ancestrais Eu vim acorrentado, pra lá não volta mais É Naruanda, é Naruanda Foi numa casa de madeira, um bomba flutuante sobre o mar Assim eu fui trazido ao Brasil pra trabalhar É Naruanda, é Naruanda É Naruanda, é Naruanda É Naruanda, é Naruanda É Naruanda, é Ganga Saurei É Naruanda Foi na linguagem feita com gongola e na cor Veio pouco bando e no Brasil chegou É Naruanda, é Naruanda 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Quando Messi e Valdemar morrer O ar de ouro chorou Quando Messi e Valdemar morrer O ar de ouro chorou O ar de ouro chorou O ar de ouro chorou Quando o mestre Valder vai morrer O ar de ouro chorou O ar de ouro chorou O ar de ouro chorou Mestre Bimba do céu falou por quê Era hora de Valder vai chegar Pra encontrar corvinha verde e abê E ver trair a pulseu na geva de ar Quando o mestre Valder vai morrer O ar de ouro chorou O ar de ouro chorou O ar de ouro chorou De saudade chorou seu perimbau Relembrando a falta do barracão Na liberdade a ferrovar E o cantar de Valdemar da paixão Quando o mestre Valder vai morrer O ar de ouro chorou 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 O tempo passou e hoje eu me lembro Das histórias que meu mestre contou O ar de ouro chorou O ar de ouro chorou O ar de ouro chorou Quando o mestre Valder vai morrer O ar de ouro chorou 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 A morrer O ar de ouro chorou O ar de ouro chorou O ar de ouro chorou Que saudade chorou seu berimbau Ele levanta a volta do barração Na liberdade a peru vai E o cantar de Valdemar da paixão Quando o mestre Valdemar morreu O ar de ouro chorou O ar de ouro chorou O ar de ouro chorou O tempo passou e hoje eu me lembro Nas histórias que meu mestre encontrou A roda na peru vai Era a roda de bomba de sinuco Quando o mestre valei pra morrer O ar de ouro chorou O ar de ouro chorou O ar de ouro chorou Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Do velho mestre, dentro do seu barracão Na Jair Traíra jogava, disputando lenço no chão No jogo de Santa Maria, não se pega o dinheiro no chão No jogo de Santa Maria, não se pega o dinheiro com a mão Valdemar com seu canto entoado, vitimado com seu berimbau O povo assistia aplaudindo, a capoeira e o seu ritual No jogo de Santa Maria, não se pega o dinheiro no chão No jogo de Santa Maria, não se pega o dinheiro com a mão Apanha a laranja no chão te curtir, se meu amor for embora eu não fico Trinta no jogo é capoeira perdido, o tustão não se pega com a mão mais comigo No jogo de Santa Maria, não se pega o dinheiro com a mão No jogo de Santa Maria, não se pega o dinheiro com a mão Vamos ouvir agora, o hino regional da Bahia Tocado pelo mestre Bimba, no toque de Santa Maria No jogo de Santa Maria, não se pega o dinheiro com a mão No jogo de Santa Maria, não se pega o dinheiro com a mão No jogo de Santa Maria, não se pega o dinheiro com a mão No jogo de Santa Maria, não se pega o dinheiro com a mão No jogo de Santa Maria, não se pega o dinheiro com a mão No jogo de Santa Maria, não se pega o dinheiro com a mão No jogo de Santa Maria, não se pega o dinheiro com a mão No jogo de Santa Maria, não se pega o dinheiro com a mão No jogo de Santa Maria, não se pega o dinheiro com a mão Vamos ouvir agora, o hino regional da Bahia Tocado pelo mestre Bimba, no toque de Santa Maria No jogo de Santa Maria, se pega o dinheiro no chão No jogo de Santa Maria, não se pega o dinheiro com a mão No jogo de Santa Maria, se pega o dinheiro no chão No jogo de Santa Maria, não se pega o dinheiro com a mão No jogo de Santa Maria, se pega o dinheiro no chão No jogo de Santa Maria, não se pega o dinheiro com a mão No jogo de Santa Maria, se pega o dinheiro no chão No jogo de Santa Maria, não se pega o dinheiro com a mão No jogo de Santa Maria, não se pega o dinheiro do chão No jogo de Santa Maria, não se pega o dinheiro do avão No jogo de Santa Maria 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 No jogo de Santa Maria